O DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas, está em alerta. Independente das melhorias no sistema de captação e distribuição feitas nos últimos anos, pode faltar água na cidade caso a seca continue. Ainda a gente nem cogitou a palavra racionamento. Mas se não chover em 15, 20 dias, a gente vai ter alguns problemas. O rio Pirapitinga, que abastece a cidade, atingiu um nível tão baixo que para abastecer o sistema de captação, foi necessário colocar uma barreira com sacos de areia, represando um pouco do rio. São exatamente 120 dias, ou seja, 4 meses sem cair uma gota de chuva. Assim que começar o período chuvoso, todo esse complexo aqui será submergido. Então a gente precisou fazer essa medida emergencial para garantir mais água para a captação. Com 70 mil habitantes, Caldas Novas consome mais de 370 litros de água por segundo, quase a capacidade total de processamento do DEMAI, que equivale a Saneago, já que o sistema é municipalizado. Os três reservatórios municipais, cada um com volume de 1 milhão de metros cúbicos, estão lotados. Mas diante do alerta, o secretário municipal de meio ambiente orientou a prefeitura a decretar estado de emergência. É a primeira vez que foi necessário termos esse decreto de situação de escassez hídrica no município de Caldas Novas, e ocasionado justamente pelo regime de chuvas estar bem modificado nesses últimos três anos que nós tivemos. Uma das principais cidades turísticas de Goiás e do Brasil, Caldas Novas recebe 100 mil visitantes todo mês. Todos eles vêm em busca de um único item, a água quente. Por isso, o secretário municipal de turismo se apressou em esclarecer que a água que abastece os mais de 50 clubes e hotéis do município não é a mesma que abastece as casas e que o risco de falta d'água para o turista simplesmente não existe. Os nossos lençóis de água são controlados e estão no seu nível máximo desde então. Ou seja, cada litro de água termal retirado do solo é reposto no tempo certo pela natureza. Não há falta d'água, nem termal, nem água potável nesses empreendimentos e em toda a cadeia hoteleira. Não há falta d'água.